Muito boa noite a todos! Tudo bem, pessoal? Vamos lá. O que é que Mindfulness... Eu vou explicar um pouquinho o que é Mindfulness. O que é Mindfulness tem a ver com perdoar? Muito bacana essa pergunta. Essa é uma pergunta que, é claro, a gente colocou, né? É difícil um cliente que está iniciando a terapia traga uma pergunta tão técnica assim, tão... Aí que tá. O que é Mindfulness? Se você nunca ouviu, não tem nenhum problema, tá bem? Mindfulness é a meditação que vem sendo estudada pela neurociência mais ou menos desde a década de 70, década de 80 e não envolve necessariamente, tá bem? Uma prática que você fica numa posição estática e fica fazendo aquela coisa mais caricata, né? Ou que tem alguma coisa a ver com religiosidade, com espiritualidade. Não. Independente da sua crença religiosa, isso não influencia, isso não afeta, isso não vai em contradição com nenhuma crença religiosa. Também, pessoal, quero deixar isso bem tranquilo pra todos. Mindfulness tem a ver com prestar atenção no momento presente sem julgamentos, fazendo uma coisa de cada vez. Você pode, por exemplo, praticar Mindfulness apenas se sentando, tomando uma postura tranquila, que não precisa ser uma postura rígida, nem uma postura relaxada, assim, atirada pra trás. Uma postura que você tá ali, sentadinho com as suas mãos, você pode deixar em cima da sua coxa, por exemplo. Os pés em total contato com o chão. Se você conseguir, eu sei que tem pessoas mais altas, pessoas um pouquinho mais baixas, que tem um pouco mais de dificuldade nessa parte, tranquilo, tá? Mas, na medida do possível, tentar colocar o seu pezinho em contato com o chão, e você prestar atenção na respiração, toda vez que um pensamento vier, toda vez que uma emoção vier, você permite que ela apareça, e permite que ela vá embora, retornando o foco à sua respiração, ao ar que tá entrando, ao ar que tá saindo. Essa é uma das muitas, muitas, muitas práticas, dos muitos exercícios, das diferentes habilidades que a gente pode treinar com Mindfulness. Mas, explicando então o que é Mindfulness, afinal de contas, qual que é a relação com o perdão? Lembremos, muitas vezes a gente ainda não perdoou, porque aquela memória, aquele pensamento, aquela emoção segue surgindo, e a gente segue deixando isso de lado, deixando isso de lado, ou até mesmo ocultando de alguma maneira. Pois bem, Mindfulness vai permitir, se você se permitir, se você estiver praticando, que você entre em contato com esse desconforto, então não é algo que você faz pra se sentir bem. Pode ser que Mindfulness liberte você, mas quando você estiver tirando essas algemas, pode ser que doa. Perdoar é um processo emocional, tem etapas, não é de uma hora pra outra, então não se culpe, se você vem tentando perdoar e não está conseguindo. Bem, não tem nenhum problema nisso. Mindfulness vai permitir que você entre em total contato com esse desconforto. Então, qual que é a relação com perdoar? É que você, se você hoje está tendo essa barreirinha, está tendo essa dificuldade, e eu entendo ela mesmo, de permitir que um pensamento apareça pra você no momento, Mindfulness é meio como se fosse essa chavezinha, vem essa chavezinha aqui, gira ali, e abre aos pouquinhos essa porteirinha, esse portãozinho pra você. Só que aí você vai sentir desconforto. Daqui a pouco surge algum pensamento, daqui a pouco surge alguma emoção, daqui a pouco surge uma memória sobre aquilo. Mindfulness não vai consertar essa memória, Mindfulness não vai fazer com que você esqueça isso que aconteceu. Mindfulness vai permitir que você sinta isso, vai permitir que você levante o tapete e observe essa sujeirinha que está embaixo do tapete. Quando você levantar o tapetinho, pode ser que essa sujeirinha voe pro lado. Pode ser que, eventualmente, você vai lá, vai pegar a vassourinha, vai dar uma varredinha, com muita calma, tudo bem. Um dia depois, dias depois, vai lá, levanta de novo esse tapetinho, tem mais uma sujeirinha ali, aos pouquinhos você vai passando ali, a vassourinha, com muito cuidado, com muita gentileza, nada às pressas, tudo no seu tempo. Mindfulness, então, ajuda você a perdoar, na medida em que abre você pra esse desconforto, abre pra que você trabalhe essas emoções. E a Eureka também tem um site pra meditação, meditação mindfulness, eureka.me barra aqui e agora. Mas o que eu quero dizer é que Mindfulness não é uma solução mágica, tudo que é emocional, dificilmente você vai ter uma coisa que você faz e tá pronto e se resolveu. Muito, muito, muito provavelmente mesmo, vai ser um processo, uma caminhada, você aos pouquinhos vai trilhando, que aos pouquinhos você vai caminhando, vai reforçando essa trilhazinha, você vai desbravando aí, novos caminhos dentro de você mesmo. E olha só, pergunta diz, existe algum outro exercício prático que me ajude a perdoar? Então, nós falamos sobre Mindfulness, que não é uma técnica assim, que não é nenhuma coisa que você vai fazer e que você perdoa e tá tudo bem. É um caminho que você vai trilhando. Se hoje o cliente chegasse pra mim e fizesse essa pergunta, eu diria que praticar Mindfulness e praticar a escrita terapêutica, cada sessão de escrita terapêutica dura 20 minutos. Você faz em casa também, não precisa fazer na frente do seu terapeuta, não precisa fazer com o seu terapeuta, você pode, mas não precisa. Você pode, se quiser fazer durante a sessão, não precisa, tá bem? Você pode realizar em casa e você escrever sobre isso que passou. Outro exercício prático que ajuda você, a gente começa a entrar nas meditações Mindfulness, que se chama Bondade Amorosa, que é de você desejar o bem pra si mesmo e desejar o bem pra outra pessoa. Isso começa a ativar alguns aspectos de empatia com outra pessoa, com o que evoluou. Isso eu diria que é um segundo passo. Loving kindness, inglês, que eu teria pra trazer pra você de uma forma mais tranquila, de uma forma que não atropele ninguém, que não soe como muita informação. Esses seriam os exercícios práticos que a gente pode falar algo sobre isso. Com certeza, você tirar alguma lição do que rolou ajuda muito também. Você tirar alguma lição sobre como pode lidar com esse tipo de situação, você tirar alguma lição sobre o que rolou com você, como é que você reagiu, como é que você reage no tipo de situação que é desafiadora. Isso também ajuda você a trilhar esse caminho dessa libertação emocional. A gente também poderia traduzir traduzir perdão para libertação emocional. Você se libertar de uma memória, você se libertar de alguma culpa, alguma sensação que está muito difícil pra você. E é claro, se você hoje tem remoído aquela coisa assim de a mente está vendo o quebra-cabeça e está tentando encaixar uma peça, tentando encaixar aquela peça. Encaixa a peça, a peça não encaixa, cai, você vai lá e fica tentando. Também conhecido como remoer, isso não ajuda tanto. Então, na medida possível que você puder perceber que está remoendo, então, perceba que está remoendo e você puder engajar-se em outras atividades, isso também ajuda. Você ir conversar com alguma pessoa, praticar algum tipo de distração, também não vai entender que é aquela coisa assim, putz, está me vindo o pensamento, eu vou ligar para minha amiga. Não, calma. Você está percebendo que está com pensamentos. Perceba. Puxa vida, estão me vindo vários pensamentos sobre isso, vários mesmo. Está muito desafiador aqui. Preste atenção nisso. Sai um pouco de estou pensando, pensando, pensando para eu estou percebendo que eu estou pensando. Perceba isso. O primeiro passo é esse. Perceba isso. Na sequência, e ao perceber, você já toma um certo distanciamento disso, você consegue perceber que os pensamentos estão ali, você consegue perceber que as memórias, as preocupações estão ali, mas você tomou uma distância saudável para que permita você fazer outras coisas. Permita que você faça coisas além de apenas ficar remoendo. É como se a memória e os pensamentos estivessem aqui na sua cara e você tivesse dado uma distância um pouquinho disso. Eles ainda estão ali, estão aqui, incomodando, atrapalhando, mas agora eu consigo enxergar a tela do meu notebook, a webcam que eu estou utilizando, o ambiente que eu estou ao meu redor, só que se eu tiver com os pensamentos tudo aqui na minha frente, eu não vou conseguir. Eu também não vou conseguir se eu ficar, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, assim, jogando eles para baixo e forçando eles. Eu tenho que me permitir dar uma distância percebendo, opa, eu estou pensando sobre isso e está um momento bem desafiador agora. O momento que você percebe e abre espaço para que esse desconforto venha e esse desconforto vá embora, isso permite que você se conecte com essa ligação com essa amiga. Então você liga para ela, não para fugir desses pensamentos como se você estivesse correndo, correndo, correndo deles e você está ligando para seguir correndo. Ah, mas eles estão vindo, eles estão vindo. Não. Você percebe que tem pensamentos ali. Você percebe que você também pode ligar para sua amiga e conversar com ela sobre o que é que você queira. E nesse momento você está permitindo que os pensamentos vão embora e também se engajando em uma conversa bacana, se engajando com alguém que é importante para você. Então esses seriam alguns exercícios práticos, só que isso é muito bem refletido no dia a dia, na prática cotidiana. Não é um desses que você faz e resolveu. Lembrando, é uma caminhada, é uma jornada que a gente trilha com muitas descobertas, com muito autoconhecimento. Ao trilhar a caminhada do perdão, a gente também aprende sobre si mesmo. A gente aprende sobre como a gente perdoa, como a gente lida com os outros, como é que a gente se permite ser perdoado também. E claro, se você está junto com um terapeuta, pode ser que fique bem mais, não vou dizer que fique mais fácil, mas talvez fique uma aventura em que você tem um companheiro, que você tem uma companhia para estar junto com você, ali, segurando essa barra junto em que vocês vão lá. Você está com você e o cliente sim, vamos lá, vamos lá, vamos tentar de alguma forma lidar melhor com isso. Talvez a gente não solucione do jeito que a mente está querendo, resolver isso, resolver aquilo, mas talvez a gente consiga lidar bem melhor e reestabelecer a sua qualidade de vida. Um grande abraço aí, que vocês possam ter uma semana muito bacana mesmo. Para nós é sempre muito bacana estar ajudando o crescimento de cada um e tenho certeza, vocês também nos ajudam muito a crescer, a entender melhor um pouquinho sobre o que é ser terapeuta, o que é ser humano, acima de tudo. para nós é tudo uma grande aventura, um grande aprendizado estar aqui com vocês e uma grande alegria. Então, assim, eu me despeço, dando um grande abraço, um beijão a todos vocês, uma boa semana, tchauzinho, gente, tchau, tchau.